Música Boa tarde. Em um pregão sem grandes novidades na agenda econômica, a volatilidade tomou conta dos negócios nas principais bolsas mundiais. Os investidores assimilam novas informações a respeito da dívida da Grécia. Dentro de destaques, o presidente da União Europeia anunciou que foi concluído um acordo para ajudar a Grécia a enfrentar a crise assermentária. No entanto, um responsável do governo alemão afirmou que a Grécia não tem necessidade de financiamento imediato. O mercado também monitorou o desempenho da economia espanhola. O PIB teve retração de 0,1% no quarto trimestre de 2009, ante o período anterior. E na Alemanha, os preços no atacado cresceram 1,3% em janeiro contra dezembro. No âmbito corporativo, a Alcatel Lucente lucrou 46 milhões de euros entre outubro e dezembro de 2009, revertendo o prejuízo apurado na mesma época de 2008. Nos Estados Unidos, os agentes acompanharam que os novos pedidos de seguro-desemprego caíram 43 mil na semana passada contra o período anterior. Ainda por lá, a Casa Branca informou hoje que haverá crescimento do emprego no país este ano ao ritmo de 95 mil novos postos de trabalho mensais. No entanto, a estimativa é que a taxa de desemprego permaneça elevada. No Brasil, a Bolsa segue a instabilidade externa, o Ibovespa marcando retração em torno de 0,2%. Na renda fixa, na ausência de indicadores de inflação na agenda do dia, o mercado de juros futuros opera sem tendência definida. Há pouco, o contrato de depósito interfinanceiro de janeiro de 2011 apontava juros anual de 10,29%. E no câmbio, o dólar encerrou a primeira etapa dos negócios em alta, vendido a R$ 1,85. Nós voltamos às 8 horas da noite com outras informações, investimentos e notícias no seu portal interativo de economia. Música Música